Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um abo incompleto Uma história que parou pela metade, cê imagina o resto E saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora o nosso quadro, casando na igreja, não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça, nós dois tocando o gato A filha boiadeira, nossa vida no mato Só existe na minha cabeça, vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Tem coisas que nem querendo a gente esquece Final do ano de 2017, eu começando o outro, ontem você na vete A sua camisa diz na minha caminhonete Os meus amigos perguntam que fim cê levou Meu pai não desiste, ainda quer ser vovô O tempo não foi tão legal com nós dois Podia ter sido, podia ter sido, mas não foi Agora o nosso quadro, casando na igreja, não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça, nós dois tocando o gato A filha boiadeira, nossa vida no mato Só existe na minha cabeça, vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo, não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade a vida anda Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer e no final lembrar você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô uma bagaceira, mas eu sou bagaço Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo, não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade a vida anda Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer e no final lembrar você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço Depois que me conheceu Já que se mudar aqui pro interior Deixo o carro na garagem Pra andar de manga, larga marchador O cabelo, o chanel, deu rugado, o chapéu É cheia de terra, a unha de gel Vou de cabana, agora foi trocado Por um perfume com cheiro de mato Ela que era cheia de não me toque Agora tá tocando o gato A maquiagem dela agora é poeira A patricinha virou boiadeira Largou o vinho pra tomar cerveja A patricinha virou boiadeira A maquiagem dela agora é poeira A patricinha virou boiadeira Largou o vinho pra tomar cerveja A patricinha virou boiadeira O cabelo, o chanel, deu rugado, o chapéu É cheia de terra, a unha de gel Vou de cabana, o chanel, deu rugado, o chanel, deu rugado A patricinha virou boiadeira A maquiagem dela agora é poeira A patricinha virou boiadeira Largou o vinho pra tomar cerveja A patricinha virou boiadeira A patricinha virou boiadeira A patricinha virou boiadeira Olá rapazes, aqui é a boiadeira Estão preparados para o vinho Se prepara As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota a pincela, chá pra caramba Bota o vermelho, bruxo não vai chegar Nós estamos embaçada Na galopada Nem oito segundos o pinhão não aguenta com essa sentada Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você calmar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você calmar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Se prepara As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota a pincela, chá pra caramba Batão vermelho, bruxo não vai chegar As boiadeiras não vai chegar As boiadeiras não dá pra encarar Bota a pincela, chá pra caramba Batão vermelho, bruxo não vai chegar Quero ver tecer, quero ver tecer Paranapapá Melody Nós sou embaçada Na galopada Sem se calmar logo com a nossa jogada A gente não para Nós sou embaçada Na galopada Sem se calmar logo com a nossa jogada A gente não para E além de tudo isso Meu beijo vai te viciar A minha pegada vai fazer você calmar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você calmar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você calmar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Incrível Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você calmar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Ei, 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 ei Se prepara Paparara, 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 paparara Chegamos, o diferente é fácil conhecer A gente de chapéu e bota Gaiada a todo instante De camisa de brilhante atualizando a moda Eu vivo a lida do garo de raio Que eu te cavalo no tipão na roça As partes acham bonito Mas vou falar o estilo que a gente gosta As meninas da pecuária é top, é top Quando o belante toca a mulherada no galope Quando o belante toca As meninas da pecuária é top, é top Quando o belante toca a mulherada no galope Quando o belante toca a mulherada no galope Galopa, galopa, galopa não para Você gosta do galope das meninas da pecuária Galopa, galopa, galopa e não para Tô gravando no galope das meninas da pecuária Chegamos, os diferentes é fácil conhecer A gente de chapéu e bota Traiada a todo instante, de camisa de brilhante Atualizando a moda, Léo e Rafael Eu vivo a lida do gado de rai, look ou de cavalo No tipão da roça As partes acham bonitas, mas vou falar o estilo que a gente gosta As meninas da pecuária é top, é top Quando o berante toca é mulherada no galope Quando o berante toca é mulherada As meninas da pecuária é top, é top Quando o berante toca é mulherada no galope As meninas da pecuária é top, é top Quando o berante toca é mulherada no galope Quando o berante toca é mulherada no galope Galopa, galopa, galopa não para Chegou só do galope das meninas da pecuária Então galopa, galopa, galopa e não para Tô gravando no galope Tô gravando no galope das meninas da pecuária As meninas da pecuária é top, é top Quando o berante toca é mulherada no galope Quando o berante toca é mulherada no galope Galopa, galopa, galopa não para Cê gosta do galope das meninas da pecuária Galopa, galopa, galopa e não para Tô gravando no galope das meninas da pecuária É a boiadeira, bebê! E os meninos da pecuária Eu sou tipo o peão Desde pequena na lida, vivendo no mato Aqui tem boi, tem plantação Às vezes eu vou de trator, às vezes de cavalo Aí me aparece um playboy de carro rebaixado Estilo Vida Louca Querendo passar mel na minha boca Aqui nós é da roça, bebê O sistema, eu vou falar pra você Nós gosta de som, tripidão, cerveja e um rasgo Aqui nós é da roça, bebê O sistema, eu vou falar pra você É chegar no meu coração, pega estrada de barro E ele é cercado de arame farfado É mais uma da boiadeira Eu sou tipo o peão Desde pequena na lida, vivendo no mato Aqui tem boi, tem plantação Às vezes eu vou de trator, às vezes de cavalo Aí me aparece um playboy de carro rebaixado Estilo Vida Louca Querendo passar mel na minha boca Aqui nós é da roça, bebê O sistema, eu vou falar pra você Nós gosta de som, tripidão, cerveja e churrasco Aqui nós é da roça, bebê O sistema, eu vou falar pra você Pra chegar no meu coração, pega estrada de barro Aqui nós é da roça, bebê O sistema, eu vou falar pra você Nós gosta de som, tripidão, cerveja e churrasco Aqui nós é da roça, bebê O sistema, eu vou falar pra você Pra chegar no meu coração, pega estrada de barro E ele é cercado de arame e parpado Pra chegar no meu coração, pega estrada de barro E ele é cercado de arame e parpado Nós é da roça, bebê Palhaço, decepção em cima de decepção Ei, dá amor que dá coitinho no coração Acreditei que era herói, mas é bandido Porque você fez isso comigo Mandei mensagem, só visualizou Nada de responder, fazer o quê? Correr atrás de quem não te quer é burrice E no dia que eu saí de casa, minha mãe me disse Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não ficar por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender demais Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não ficar por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender demais Minha mãe me criou pra ser dona de fazenda Dona de gado e principalmente dona de mim mesma É a boiadeira, bebê Palhaço, decepção em cima de decepção Eita amor que dá coitinho no coração Acreditei que era herói, mas é bandido Porque você fez isso comigo Mandei mensagem, só visualizou Nada de responder, fazer o quê? Correr atrás de quem não te quer é burrice E no dia que eu saí de casa minha mãe me disse Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não ficar por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender demais Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não ficar por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender demais Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não ficar por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender demais Alô, Michele Castela, cê fez o trabalho direitinho, hein? É mais uma da boiadeira Tira o seu cavalo da chuva Ah, nada nesse mundo machuca eu Depois que eu caí de um boi Sua falta nem doeu As suas mentiras não fizeram nem cosquinha dentro do coração meu Não vou mais sofrer por um tranqueira Porque aqui nós é boiadeira Porque aqui nós é boiadeira É difícil fim eu sei que dói Mas ninguém vai ver eu chorar por calbó Não vou mais sofrer por um tranqueira Porque aqui nós é goiadeira É difícil o fim, eu sei que dói Mas ninguém vai ver eu chorar por tal bom Tira o seu cavalo da chuva Nada nesse mundo machuca eu Depois que eu caí de um boi Sua falta nem doeu As suas mentiras não fizeram nem cosquinha dentro do coração meu Não vou mais sofrer por um tranqueira Porque aqui nós é goiadeira É difícil o fim, eu sei que dói Mas ninguém vai ver eu chorar por tal bom Não vou mais sofrer por um tranqueira Porque aqui nós é goiadeira É difícil o fim, eu sei que dói Mas ninguém vai ver eu chorar por tal bom Por tal bom Atrasa um relógio pra nossa noite durar Você não vai ter nada melhor pra fazer A não ser me amar, me amar Para de me comparar com seus relacionamentos antigos Avisa pro seu coração que ele não corre perigo comigo Eu só quero cuidar o que alguém escudou Só quero acertar onde ninguém acertou Não me faz sofrer pelo que eu não fiz Eu só quero te fazer feliz Deixa a escova no meu banheiro Deixa seu cheiro no meu travesseiro Deixa esse medo de amar pra mais tarde Só não deixa saudade Só não deixa saudade Atrasa um relógio pra nossa noite durar Você não vai ter nada melhor pra fazer A não ser me amar, me amar Para de me comparar com seus relacionamentos antigos Avisa pro seu coração que ele não corre perigo comigo Eu só quero cuidar o que alguém escudou Só quero acertar onde ninguém acertou Não me faz sofrer pelo que eu não fiz Eu só quero te fazer feliz Deixa a escova no meu banheiro Deixa seu cheiro no meu travesseiro Deixa esse medo de amar pra mais tarde Só não deixa saudade Só não deixa saudade Juntou! Eu, ele, peguei a boiadeira O Cris do Beat Vax Jola, DJ! Foi que falou Que as malocas não sentam nos boiadeão Aqui jacarelo é do peito, é do pé Por os locado, proporcionando o que elas querem Ajeitando a menina cheia de ouro no pescoço E eu de luxo e boto na preto fosco Eles perdem a linha, se nós brota no bailão Nós juntas, Juliette e Chapeau Bota o Chapeau na cabeça, boto, bota, bota em mim Bota o Chapeau na cabeça, boto, bota, bota em mim Quicando no fazendeiro, galopa no gol sozinho Quicando no fazendeiro, galopa no gol sozinho Ai, que Valjarim Galopa no gol sozinho Que Valjarim, Lua Pereira Bota o Chapeau na cabeça, bota, bota, bota em mim Bota o Chapeau na cabeça, bota, bota em mim Ela se amarra e mudar no peão sem cela Ela se amarra e mudar no peão sem cela Quem foi que falou que as malocas não senta nos boiadeão Aqui jacaré não é do peito, é do pé Os louca, proporcionando o que elas querem A gente também anda cheia de ouro no pescoço E eu de luxo e boto na preto fosco Eles perdem a linha, se nós brota no bailão Nós juntamos a Juliette e Chapeau Bota o Chapeau na cabeça, bota, bota, bota em mim Bota o Chapeau na cabeça, bota, bota, bota em mim Quicando no fazendeiro, galopa no gol sozinho Quicando no fazendeiro, galopa no gol sozinho Ai, que Valjarim Galopa no gol sozinho Que Valjarim, Lua Pereira Bota o Chapeau na cabeça, bota, bota e bota nela Bota o Chapeau na cabeça, bota, bota e bota nela Ela se amarra e montar no pião sem cela Ela se amarra e montar no pião sem cela Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um abo incompleto Uma história que parou pela metade, se imagina o resto E saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora o nosso quadro, casando na igreja, não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça, nós dois tocando o gato A filha boiadeira, nossa vida no mato Só existe na minha cabeça, vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Não vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Tem coisas que nem querendo a gente esquece Final do ano de 2017 Eu começando outro, ontem você na vete A sua camisa diz na minha caminhonete Os meus amigos perguntam que fim cê levou Meu pai não desiste, ainda quer ser vovô O tempo não foi tão legal com nós dois Podia ter sido, mas não foi Agora o nosso quadro, casando na igreja, não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça, nós dois tocando o gato A filha boiadeira, nossa vida no mato Só existe na minha cabeça, vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor, mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade a vida anda Sai, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer e no final lembrar você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade a vida anda Saio, mas eu sou bagaço Sai, mas eu não fico legal Era pra ser você comigo aqui do lado Era pra ser você comigo aqui do lado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço Depois que me conheceu, já quis se mudar aqui pro interior Deixo o carro na garagem pra andar de manga, larga marchador O cabelo, o chanel, deu lugar pro chapéu É cheia de terra, a unha é gel O de cabana agora foi trocado por um perfume com cheiro de mato Ela que era cheia de mel no toque, agora tá tocando gato A maquiagem dela agora é poeira A patricinha virou boiadeira Largou o vinho pra tomar cerveja A patricinha virou boiadeira A maquiagem dela agora é poeira A patricinha virou boiadeira Largou o vinho pra tomar cerveja A patricinha virou boiadeira O cabelo, o chanel, deu lugar pro chapéu É cheia de terra, a unha é gel O de cabana agora foi trocado por um perfume com cheiro de mato Ela que era cheia de mel no toque, agora tá tocando gato A maquiagem dela agora é poeira A patricinha virou boiadeira Largou o vinho pra tomar cerveja A patricinha virou boiadeira A maquiagem dela agora é poeira A patricinha virou boiadeira Largou o vinho pra tomar cerveja A patricinha virou boiadeira A patricinha virou boiadeira Aqui é a boiadeira Estão preparados para o Se prepara As boiadeiras não dá pra encarar A patricinha virou boiadeira A patricinha virou boiadeira A patricinha virou boiadeira Minha pegada Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Se prepara Se prepara As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota a pica lá cheia pra caramba A patricinha virou boiadeira A patricinha virou boiadeira A patricinha virou boiadeira As boiadeiras não dá pra encarar Bota a pica lá cheia pra caramba A patricinha virou boiadeira Bota o rebelde dos meu peixe Quero ver descer, quero ver descer Quero ver descer Melody Nós somos embaçadas Na galopada Sem ficar maluco com a nossa jogada A gente não para Nós somos embaçadas Na galopada Sem ficar maluco com a nossa jogada A gente não para E além de tudo isso Meu beijo vai te viciar A minha pegada vai fazer você queimar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Yeah Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você queimar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Yeah Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você queimar Minha pegada vai fazer você queimar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Ei Se prepara Eu sou o combo perfeito pra iludir 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 Galopa, galopa, galopa e não para Tô gravando no galope das meninas da pecuária É a boiadeira É a boiadeira bebê E os meninos da pecuária Uhul Chegamos os diferentes É fácil conhecer a gente de chapéu e bota Traiada a todo instante De camisa de brilhante atualizando a moda Leu e Rafael Eu vivo a lida do gado de raio Que eu de cavalo no tipão da roça As partes acham bonita Mas vou falar o estilo que a gente gosta As menina da pecuária É top, é top Quando o berante toca é mulherada no galope Quando o berante toca é mulherada As menina da pecuária É top, é top Quando o berante toca é mulherada Não galope Quando o berante toca é mulherada Não galope As menina da pecuária É top, é top Quando o berante toca é mulherada Não galope Quando o berante toca As menina da pecuária É top, é top Quando o berante toca é mulherada Não galope Quando o berante toca é mulherada Não galope Galopa, 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 não para Chega só do galope, das meninas da pecuária Então galopa, galopa, galopa e não para Tô gravado no galope, das meninas da pecuária As meninas da pecuária é top, é top Quando o Belante toca, a mulher anda no galope Quando o Belante toca, a mulher anda no galope Galopa, 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 não para Chega só do galope, das meninas da pecuária Galopa, galopa, galopa e não para Tô gravado no galope, das meninas da pecuária É a boiadeira, bebê! E os meninos da pecuária Eu sou tipo o peão Desde pequena na lida, vivendo no mato Aqui tem boi, tem plantação Às vezes eu vou de trator, às vezes de cavalo Aí me aparece um playboy de carro Relaxado, estilo vida louca Querendo passar mel na minha boca Aqui nós é da roça bebê, o sistema eu vou falar pra você Nós gosta de som, tripidando cerveja e churrasco Aqui nós é da roça bebê, o sistema eu vou falar pra você Nós gosta de som, tripidando cerveja e churrasco Aqui nós é da roça bebê, o sistema eu vou falar pra você Pra chegar no meu coração, pega estrada de barro E ele é cercado de arame farfado É mais uma da boiadeira Eu sou tipo o peão Desde pequena na lida, vivendo no mato Aqui tem boi, tem plantação Às vezes eu vou de trator, às vezes de cavalo Aí me aparece um playboy de carro Rebaixado, estilo vida louca Querendo passar mel na minha boca Aqui nós é da roça bebê, o sistema eu vou falar pra você Nós gosta de som, tripidando cerveja e churrasco Aqui nós é da roça bebê, o sistema eu vou falar pra você Pra chegar no meu coração, pega estrada de barro Aqui nós é da roça bebê, o sistema eu vou falar pra você Nós gosta de som, tripidando cerveja e churrasco Aqui nós é da roça bebê, o sistema eu vou falar pra você Pra chegar no meu coração, pega estrada de barro E ele é cercado de arame farfado Pra chegar no meu coração, pega estrada de barro E ele é cercado de arame farfado Nós é da roça bebê Palhaço, decepção em cima de decepção E dá amor que dá coito no coração Acreditei que era herói, mas é bandido Porque você fez isso comigo Mandei mensagem, só visualizou Nada de responder, fazer o quê? Correr atrás de quem não te quer é burrice E no dia que eu saí de casa minha mãe me disse Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender de macho Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender de macho Minha mãe me criou pra ser dona de fazenda Dona de gado e principalmente Dona de mim mesma É a boiadeira bebê Palhaço Decepção em cima de decepção Eita amor que dá coito no coração Acreditei que era herói, mas é bandido Porque você fez isso comigo Mandei mensagem, só visualizou Nada de responder, fazer o quê? Correr atrás de quem não te quer é burrice E no dia que eu saí de casa minha mãe me disse Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender de macho Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender de macho Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender de macho E nunca nessa vida depender de macho Alô, Michele Castela! Você fez o trabalho direitinho, hein? É mais uma da boiadeira Tira o seu cavalo da chuva Ah, nada nesse mundo machuca eu Depois que eu caí de um boi Sua falta nem doeu As suas mentiras não fizeram nem cosquinha dentro do coração meu Não vou mais sofrer por um tranqueira Porque aqui nós é boiadeira Porque aqui nós é boiadeira É difícil fim Eu sei que dói Mas ninguém vai ver Eu chorar por calbó Não vou mais sofrer por um tranqueira Porque aqui nós é boiadeira É difícil fim É difícil fim Eu sei que dói Mas ninguém vai ver Eu chorar por calbó Tira o seu cavalo da chuva Ah, nada nesse mundo machuca eu Depois que eu caí de um boi Sua falta nem doeu As suas mentiras não fizeram nem cosquinha dentro do coração meu Não vou mais sofrer por um tranqueira Não vou mais sofrer por um tranqueira Porque aqui nós é boiadeira É difícil fim Eu sei que dói Mas ninguém vai ver Eu chorar por calbó Por calbó Não vou mais sofrer por um tranqueira Porque aqui nós é boiadeira É difícil fim Eu sei que dói Mas ninguém vai ver Eu chorar por calbó Por calbó Mas ninguém vai ver Mas ninguém vai ver Por calbó Por calbó Não vou mais sofrer por calbó A não ser me amar, me amar Para de me comparar com seus relacionamentos antigos Avisa pro seu coração que ele não corre perigo comigo Eu só quero cuidar o que alguém escuidou Só quero acertar onde ninguém acertou Não me faz sofrer pelo que eu não fiz Eu só quero te fazer feliz Deixa a escova no meu banheiro Deixa seu cheiro no meu travesseiro Deixa esse medo de amar pra mais tarde Só não deixa a saudade Só não deixa a saudade Atrasa um relógio pra nossa noite durar Você não vai ter nada melhor pra fazer A não ser me amar, me amar Para de me comparar com seus relacionamentos antigos Avisa pro seu coração que ele não corre perigo comigo Eu só quero cuidar o que alguém escuidou Só quero acertar onde ninguém acertou Não me faz sofrer pelo que eu não fiz Eu só quero te fazer feliz Deixa a escova no meu banheiro Deixa seu cheiro no meu travesseiro Deixa esse medo de amar pra mais tarde Só não deixa a saudade 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 Quem foi que falou que as malocas não senta nos boiadeão Aqui jacaré não é do peito é do pé Os loucados proporcionando que elas querem Ajeitando e unha cheia de ouro no pescoço Filhão de luxo e botou na preto fosso Eles perdem a linha se nós brotando o bailão Nós juntas Juliette e Chapeau Bota o chapéu na cabeça Bota o bota, bota em mim Ficando no fazendeiro, galopa no gozozinho Ficando no fazendeiro, galopa no gozozinho Galopa no gozozinho Bota o chapéu na cabeça, bota, bota e bota nela Bota o chapéu na cabeça, bota, bota e bota nela Ela se amarra e mudar no pião sem cela Ela se amarra e mudar no pião sem cela Quem foi que falou que as malocas não senta nos boiadeão Aqui jacaré não é do peito é do pé Os loucados proporcionando que elas querem Ajeitando e unha cheia de ouro no pescoço Filhão de luxo e botou na preto fosso Eles perdem a linha se nós brota no bailão Nós juntas Juliette e Chapeau Bota o chapéu na cabeça, bota, bota, bota em mim Bota o chapéu na cabeça, bota, bota, bota em mim Ficando no fazendeiro, galopa no gozozinho Ficando no fazendeiro, galopa no gozozinho Bota o chapéu na cabeça, bota, bota, bota e bota nela Ela se amarra e mudar no pião sem cela Ela se amarra e mudar no pião sem cela Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um rabo incompleto Uma história que parou pela metade, cê imagina o resto? E saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora o nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato Uma filha boiadeira, nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Tem coisas que nem querendo a gente esquece Final do ano de 2017 Eu começando o outro, ontem você na vete A sua camisade diz na minha caminhonete Os meus amigos perguntam que fim cê levou Meu pai não desiste, ainda quer ser vovô O tempo não foi tão legal com nós dois Podia ter sido, mas não foi Agora o nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato A filha boiadeira, nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade a vida anda Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembrar você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Eu tô beijando sem querer ser beijado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade a vida anda Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembrar você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço Depois que me conheceu Já que se mudaram aqui pro interior Deixo o carro na garagem Pra andar de manga, larga marchador O cabelo, o chanel, deu lugar com chapéu É cheia de terra, a unha de gel O do de cabana agora foi trocado Por um perfume com cheiro de mato Ela que era cheia de meu toque Agora tá tocando o gato A maquiagem dela agora é poeira A patricinha virou boiadeira Largou o vinho pra tomar cerveja A patricinha virou boiadeira A patricinha virou boiadeira A maquiagem dela agora é poeira A patricinha virou boiadeira Largou o vinho pra tomar cerveja A patricinha virou boiadeira O cabelo, o chanel, deu lugar com chapéu É cheia de terra, a unha de gel O do de cabana agora foi trocado Por um perfume com cheiro de mato Ela que era cheia de meu toque Agora tá tocando o gato A maquiagem dela agora é poeira A patricinha virou boiadeira Largou o vinho pra tomar cerveja A patricinha virou boiadeira A patricinha virou boiadeira A patricinha virou boiadeira Largou o vinho pra tomar cerveja A patricinha virou boiadeira A patricinha virou boiadeira A patricinha virou boiadeira Aqui é a boiadeira Estão preparados para o P 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 As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota a pedra, chama o caramba A batalha vermelha, mas não vai chegar Nós tá embaçada, na galopada Nem oito segundos o pinhão não aguenta com essa sentada Nós tá embaçada, na galopada Nem oito segundos o pinhão não aguenta com essa sentada E além de tudo isso, meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você calmar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você calmar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Se prepara As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota a pedra, chama o caramba A batalha vermelha, mas não vai chegar A batalha vermelha, mas não vai chegar A batalha vermelha, mas não vai chegar Na galopada, na galopada Se você calma, não vai chegar Se você calma, não vai chegar Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você calmar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você calmar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Ei, 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 ei Se prepara Paparara, 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 paparara Chegamos os diferentes É fácil conhecer a gente de chapéu e bota Traiado a todo instante De camisa de brilhante Atualizando a moda Eu vivo a vida do gado De raio do que o de carvalho No tipão da roça As partes acham bonito Mas vou falar o estilo que a gente gosta As meninas da pecuária é top, é top Quando o belante toca a mulherada no galope Quando o belante toca As meninas da pecuária é top, é top Quando o belante toca a mulherada no galope Quando o belante toca a mulherada no galope Galopa, galopa, galopa não para Você gosta do galope das meninas da pecuária Galopa, galopa, galopa e não para Tô gravando no galope das meninas da pecuária É a boiadeira, bebê! E os meninos da pecuária Chegamos, os diferentes é fácil conhecer A gente de chapéu e bota Traiada a todo instante, de camisa de brilhante Atualizando a moda Leu e Rafael Eu vivo a lida do gado de rai-look Ou de cavalo no tipão da roça As partes acham bonitas Mas vou falar o estilo que a gente gosta As meninas da pecuária É top, é top Quando o berante toca é mulherada no galope Quando o berante toca é mulherada As meninas da pecuária É top, é top Quando o berante toca é mulherada no galope Quando o berante toca é mulherada no galope As meninas da pecuária É top, é top Quando o berante toca é mulherada no galope Quando o berante toca As meninas da pecuária As meninas da pecuária É top, é top Quando o berante toca é mulherada no galope Quando o berante toca é mulherada no galope Galopa, galopa, galopa não para Chega só do galope, das meninas da pecuária Então galopa, galopa, galopa e não para Fogamado no galope das meninas da pecuária As meninas da pecuária As meninas da pecuária É top, é top Quando o berante toca é mulherada no galope Quando o berante toca é mulherada no galope Galopa, galopa, galopa não para Chega só do galope, das meninas da pecuária Galopa, galopa, galopa e não para Fogamado no galope das meninas da pecuária É a boiadeira bebê E os meninos da pecuária Eu sou tipo o peão Desde pequena na lida, vivendo no mato Aqui tem boi, tem plantação Às vezes eu vou de trator, às vezes de cavalo Aí me aparece um playboy de carro Rebaixado, estilo vida louca Querendo passar mel na minha boca Aqui nós lendo é nossa bebê O sistema eu vou falar pra você Nós gostar de som, tripidão, cerveja e churrasco Aqui nós lendo é nossa bebê O sistema eu vou falar pra você É chegar no meu coração, pega estrada de bar Aqui nós lendo é nossa bebê O sistema eu vou falar pra você Nós gostar de som, tripidão, cerveja e churrasco Aqui nós lendo é nossa bebê O sistema eu vou falar pra você Pra chegar no meu coração, pega estrada de bar E ele é cercado de arame farfado É mais uma da boiadeira Eu sou tipo um pão Desde pequena na lida, vivendo no mato Aqui tem boi, tem plantação Às vezes eu vou de trator Às vezes de cavalo Aí me aparece um playboy de carro Rebaixado, estilo vida louca Querendo passar mel na minha boca Aqui nós lendo é nossa bebê O sistema eu vou falar pra você Nós gostar de som, tripidão, cerveja e churrasco Aqui nós lendo é nossa bebê Aqui nós lendo é nossa bebê O sistema eu vou falar pra você Pra chegar no meu coração, pega estrada de bar Aqui nós lendo é nossa bebê O sistema eu vou falar pra você Nós gostar de som, tripidão, cerveja e churrasco Aqui nós lendo é nossa bebê Aqui nós lendo é nossa bebê O sistema eu vou falar pra você Pra chegar no meu coração, pega estrada de bar E ele é cercado de arame farfado Pra chegar no meu coração, pega estrada de bar E ele é cercado de arame farfado Nós é na roça, bebê Uhul Palhaço, decepção em cima de decepção Ei, dá amor que dá coisa no coração Acreditei que era herói, mas é bandido Porque você fez isso comigo Mandei mensagem, só visualizou Nada de responder, fazer o que? Correr atrás de quem não te quer é burrice E no dia que eu saí de casa minha mãe me disse Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não ficar por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender demais Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não ficar por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender demais Minha mãe me criou pra ser dona de fazenda Dona de gado e principalmente dona de mim mesmo É a boiadeira, bebê Palhaço, decepção em cima de decepção Eita, amor que dá coisa no coração Acreditei que era herói, mas é bandido Porque você fez isso comigo Mandei mensagem, só visualizou Nada de responder, fazer o que? Correr atrás de quem não te quer é burrice E no dia que eu saí de casa minha mãe me disse Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não ficar por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender demais Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não ficar por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender demais E nunca nessa vida depender demais Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não ficar por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender demais Eu criei filha minha pra ser boiadeira E nunca nessa vida depender demais Alô, Michele Castela! Você fez o trabalho direitinho, hein? É mais uma da boiadeira Tira o seu cavalo da chuva Nada nesse mundo machuca eu Depois que eu caí de um boi Sua falta nem doeu As suas mentiras não fizeram nem cosquinha dentro do coração meu Não vou mais sofrer por um tranqueira Porque aqui nós é boiadeira Porque aqui nós é boiadeira Porque aqui nós é boiadeira É difícil fim eu sei que dói Mas ninguém vai ver eu chorar por caubão Não vou mais sofrer por um tranqueira Porque aqui nós é goiadeira É difícil o fim, eu sei que dói Mas ninguém vai ver eu chorar por tal bom Tira o seu cavalo da chuva Nada neste mundo machuca eu Depois que eu caí de um boi Sua falta nem doeu As suas mentiras não fizeram nem cosquinha dentro do coração meu Não vou mais sofrer por um tranqueira Porque aqui nós é goiadeira É difícil o fim, eu sei que dói Mas ninguém vai ver eu chorar por tal bom Não vou mais sofrer por um tranqueira Porque aqui nós é goiadeira É difícil o fim, eu sei que dói Mas ninguém vai ver eu chorar por tal bom Por tal bom Atrasa um relógio pra nossa noite durar Você não vai ter nada melhor pra fazer A não ser me amar, me amar Para de me comparar com seus relacionamentos antigos Avisa pro seu coração que ele não corre perigo comigo Eu só quero cuidar o que alguém excluiu Só quero acertar onde ninguém acertou Não me faz sofrer pelo que eu não fiz Eu só quero te fazer feliz Deixa a escova no meu banheiro Deixa seu cheiro no meu travesseiro Deixa esse medo de amar pra mais tarde Só não deixa saudade Só não deixa saudade Atrasa um relógio pra nossa noite durar Você não vai ter nada melhor pra fazer A não ser me amar, me amar Para de me comparar com seus relacionamentos antigos Avisa pro seu coração que ele não corre perigo comigo Eu só quero cuidar o que alguém excluiu Só quero acertar onde ninguém acertou Não me faz sofrer pelo que eu não fiz Eu só quero te fazer feliz Deixa a escova no meu banheiro Deixa seu cheiro no meu travesseiro Deixa esse medo de amar pra mais tarde Só não deixa saudade Só não deixa saudade Deixa seu cheiro no meu banheiro Junto, eu ele ganhei a boiadeira O Cris no dente, vai Chalo, DJ Quem foi que falou Que as maloca não senta nos boiadeão Aqui jacaré leva o peito, leva o pé Por eslocado, proporcionando o que elas querem Ajeitando e anda cheio de ouro no pescoço E eu de luxo e boto na preto fosco Eles perdem a linha se nós brota no bailão Nós juntas Juliette e Chapeleau Bota o chapéu na cabeça, boto, bota, bota em mim Bota o chapéu na cabeça, bota, bota, bota em mim Quicando no fazendeiro, galopa no gol sozinho Quicando no fazendeiro, galopa no gol sozinho De Valjarim Galopa no gol sozinho De Valjarim, Lua Pereira Bota o chapéu na cabeça, bota, bota e bota nela Bota o chapéu na cabeça, bota, bota e bota nela Ela se amarra e mudar no pião sem cela Ela se amarra e mudar no pião sem cela E foi que falou, cas maloca não senta nos boiadeu Aqui jacaré leva o peito, leva o pé Por eslocado, proporcionando o que elas querem Ajeitando e anda cheio de ouro no pescoço E eu de luxo, boto na preto fosso Eles perdem a linha, se nós brota no bailão Nós juntas Juliette e Chapeleau Bota o chapéu na cabeça, boto, bota, bota em mim Bota o chapéu na cabeça, bota, bota, bota em mim Quicando no fazendeiro, galopa no gol sozinho Quicando no fazendeiro, galopa no gol sozinho De Valjarim Galopa no gol sozinho De Valjarim, Lua Pereira Bota o chapéu na cabeça, bota, bota e bota nela Bota o chapéu na cabeça, bota, bota e bota nela Ela se amarra e mudar no pião sem cela Ela se amarra e mudar no pião sem cela E aí? Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um abo incompleto Uma história que parou pela metade, se imagina o resto É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora o nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o galo, a filha boiadeira Nossa vida no mato, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo, não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo, não ser na vida inteira Tem coisas que nem querendo a gente esquece Final do ano de 2017 Eu começando o odonto e você na vete A sua camisade diz na minha caminhonete Os meus amigos perguntam que fim cê levou Meu pai não desiste, ainda quer ser vovô O tempo não foi tão legal com nós dois Podia ter sido, mas não foi Agora o nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o galo, a filha boiadeira Nossa vida no mato, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo, não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo, não ser na vida inteira Vai ser amor, mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade a vida anda Vai ser amor Sai o meu